Oi, oi Simer, tudo bem com vocês? Bom, vim falar de um assunto hoje que eu recebi aí nos comentários de um vídeo, que pra uns pode ser uma coisa boa, que já sabe fazer, mas tem muita gente que me acompanha que é novo nesse assunto e tem muitas dúvidas, tá? Então, vou ensinar a vocês a fazer a limpeza do inventário tudo de uma vez. Primeiro aí você vai pegar o seu lote vazio, que não tem nenhuma construção, e procurar aí em meio às construções que nós temos algum lote vazio. Eu utilizei esse aí do spa, mas pode ser qualquer um que já esteja vazio. Nós vamos lá entrar na casa, e pronto, o lote já vai estar aqui vazio. Você vai criar um cômodo ou não, né? Eu crio um cômodo, gente, por causa das coisas de parede, que eu também excluo. Aqui eu tava colocando, gente, o objeto que muda o clima, tá? Porque eu gravei de noite, então aí pra deixar de dia eu coloquei ele, tá? Mas esse aí não precisa. E eu faço o cômodo, gente, pra poder excluir as coisas do inventário, porque tem muita coisa de parede também. Bom, então aqui agora eu vou construir um cômodo. Eu construí um com quase pegando o terreno todo, mas pode ser do tamanho que vocês querem. Lembrando, gente, que é a limpeza do inventário, tá? Não é da loja. Se a sua nuvem trava muito, é por conta da loja, porque a sua nuvem é completa e tem muitas coisas. Mas o inventário também trava, tá? Então, limpando o inventário vai fazer com que melhore e ajude aí no carregamento do jogo, a não ser tão lento, tá? Então, sempre mantenha o inventário limpo pra poder ajudar, porque nós já temos muitas coisas na loja, principalmente na aba decorações, gente. Então, é sempre bom manter o inventário limpo, tá? Bom, aí eu tô colocando os meus coisas que eu tenho no inventário. Eu comecei pela aba de eletrônicos, mas você pode ir começar por qualquer aba. Também decorações, né? Que é a que mais trava, nós sabemos disso. E aí você começa pela aba que você deseja. E aí você coloca nesse cômodo tudo o que você queira excluir. E aí você pergunta. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto